Fala Fazendeiros, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E Fazendeiros, estou aqui novamente trazendo para vocês mais um giro da Fazenda 2020. E no giro de hoje vamos ver como que anda as enquetes para o eliminado de hoje da Fazenda 2020. E Fazendeiros, como de costume, já comente embaixo para quem vai ser o voto para ser o eliminado de hoje da Fazenda entre Jojo, Mariano e Lipe. Comente embaixo aqui nos comentários. E Fazendeiros, vou mostrar para vocês como que anda essas enquetes e já tem participante disparado para estar deixando a Fazenda hoje. Vem comigo, eu vou mostrar tudo para vocês aqui neste vídeo. E também pessoal, vou deixar como um bônus a nossa segunda enquete, a enquete para ser o campeão, para ser o vencedor da Fazenda 2020. E também comente embaixo para quem vocês estão torcendo para estar vencendo a Fazenda. Então, bora lá! E pessoal, então, começando com a nossa primeira enquete, assista esse vídeo até o final. São quatro enquetes para você ficar por dentro de quem vai ser o eliminado de hoje da Fazendola. E pessoal, a primeira enquete, a enquete que eu fiz no meu canal, a enquete da Fazenda 2020, quem você vota para ficar? A maioria pessoal dos meus inscritos está votando aqui para ficar na Jojo Todinho com 42%. Em segundo lugar está o Mariano com 29% e por último o Lipe Ribeiro com 29%, cerca de 541 votos. Bora para a nossa segunda enquete, a enquete da Fazenda 12, quem você vota para continuar na Fazenda? Em primeiro lugar aqui pessoal, esta enquete que é do Twitter. Em primeiro lugar está a Jojo Todinho com 52,9% dos votos. Em terceiro lugar aqui pessoal, está o Lipe Ribeiro com 31,3%. Em segundo lugar o Lipe. Em terceiro lugar está o Mariano com 15,8% dos votos. Aqui então o Mariano está perdendo, significa que ele pode ser o eliminado de hoje. E da enquete que eu fiz no meu canal, o Mariano e o Lipe estão praticamente empatados. Bora para a nossa segunda enquete, a enquete da Fazenda 12, quem deve ficar? A maioria aqui também está votando para ficar na Jojo Todinho com 41%. Em segundo lugar o Mariano com 36,173%. E por último o Lipe Ribeiro. Então pessoal, o Lipe Ribeiro já está perdendo em duas enquetes. Essa enquete que também ele está perdendo. E bora para a terceira enquete, que é a enquete do site UOL. Essa enquete aqui pessoal, tem bastante votos, cerca de 21 mil votos. Em primeiro lugar para estar ficando a Jojo Todinho com 41,37%. Em segundo lugar está o Mariano com 29,34%. E por último aqui também pessoal, perdendo o Lipe Ribeiro. E galera, o Lipe Ribeiro e o Mariano estão praticamente empatados em todas as enquetes. Está difícil saber qual dos dois vai ser o eliminado de a Fazenda hoje. É bem provável pessoal, é certo, que a Jojo Todinho vai ficar. E entre o Mariano e o Lipe Ribeiro está difícil saber quem vai ser o eliminado dos dois de hoje. Beleza pessoal? Bora para a enquete agora pessoal. Essa enquete aqui é a enquete para ser o campeão, para ser o vencedor da Fazenda. E comente aí embaixo para quem vocês estão torcendo para vencer a Fazenda. E pessoal, o que mesmo tem chances? Aqui em oitavo lugar está o Lipe Ribeiro com 2,79%. Em sétimo lugar, Stephanie Beis com 3,5%. Em sexto lugar, o Mariano com 3,81%. Em quinto lugar, a Lídia Lisboa com 7,24%. Em quarto lugar, o Matheus Carriere com 7,82%. Em terceiro lugar, a Thaís Reis com 9,36%. Em segundo lugar, a Jojo Todinho com 32,98%. E em primeiro lugar, o Biel com 32,99%. É pessoal, cerca de 17 mil votos. Dá para ver então o Biel e a Jojo Todinho praticamente empatados para estar vencendo a Fazenda. E segundo essa enquete, os três finalistas vai ser Biel, Jojo Todinho e Thaís Reis. E pessoal, comente aí embaixo se vocês acham que essa enquete está certa, beleza pessoal? Vou mostrar para vocês a nossa outra enquete que eu fiz no meu canal, enquete para ser o campeão também. Aqui também, pessoal, mostra o Biel com 45%, a Jojo Todinho com 38% e a Thaís Reis com 7% e depois o Mariano e o Lipe. Aqui também, pessoal, Biel, Jojo e Thaís também, a enquete para ser o vencedor da Fazenda. Também os três vão chegar na final segundo estas enquetes. É bem provável, pessoal, então, Biel, Jojo, Thaís, os três finalistas da Fazenda. E vale lembrar, né pessoal, que a Fazenda só tem mais sete dias e estamos na reta final. Dia 17 já é o último dia da Fazenda. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Quem gostou, já deixa o likezão. Tamo juntos. Tchau.